Violência na baixada, você vai ver, cadê as imagens aí da abertura do programa? Bota aí o tiroteio dentro do estúdio de tatuagem. Um pipoco lascado, uma correria danada, duas pessoas, uma guerra de tráfico. Pode voltar aqui comigo. Uma guerra do tráfico de drogas, em que uma mulher era alvo no estúdio de tatuagem. Ao sair, os bandidos atiraram. Ao sair, ela debochou dos bandidos que não acertaram. Mas duas pessoas foram atingidas. A polícia investiga se foi um assalto ou uma briga de facções da região. E tudo é melhor. Agora na reportagem. Rodolfo. O padrinho tá doido, ó. Moradores assustados flagraram toda a movimentação. Viaturas do corpo de bombeiros são chamadas para o caso. O medo é retratado em uma rede social. Uma moradora desabafa. Santa Cruz da Serra nunca mais foi a mesma. Câmeras de segurança registraram toda a ação. Dois homens chegam nestas motocicletas. Nestas imagens, eles descem e entram no estúdio. Logo depois, eles saem apressados e sobem na garupa das motos. Os baleados foram identificados como Cristiano Júnior do Santos Vicente e Ana Carolina Pereira Gomes. A direção aqui do hospital de Saracuruna informou que o paciente Cristiano segue internado e o estado de saúde dele é estável. Já a paciente Ana Carolina passa por uma série de exames para confirmar a morte encefálica. A unidade não tem registro de entrada de um terceiro paciente relacionado ao caso. O crime foi neste estúdio de tatuagem em Santa Cruz da Serra, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Segundo moradores de Santa Cruz da Serra, o fato poderia ser uma briga entre facções da região. Nenhum morador quis comentar o caso com medo de represálias. Atenção, a direção do hospital de Saracuruna enviou uma nota onde diz que não foi possível atestar se Ana Carolina teve morte encefálica. Portanto, ela continua em estado gravíssimo. A gente continua com qualquer esperança aí, porque não tinha nada a ver com essa história. Obrigado.